Há uma doença como a influenza, como outras doenças que surgem em determinada época do ano. Então, ela estava controlada, as vacinas deram certo, os testes foram bastante procurados no dia D. Aumentaram os casos, mas não que dê motivo para alarme e nem para medidas excepcionais. Talvez o uso de máscara, campanhas educativas, orientações, seja o melhor caminho. Nós estamos monitorando, cada dia é um dia, né? Cada dia é um dia. É, vai acelerar a vacinação. Então, a programação do carnaval continua? Continua, por enquanto continua. A gente precisa ressaltar que é uma visão contrária de um médico, né? Doutor Marcelo Sandrin, diretor-presidente do Hospital Santa Helena, deu uma declaração para o Grazeta Digital dizendo que realmente é preocupante a questão da contaminação da Covid-19 pós-carnaval por conta das aglomerações, né? Nós tivemos, nós triplicamos ou quadriplicamos o número de pessoas com Covid-19 de dezembro para cá. Essa é a visão do médico, doutor Marcelo Sandrin. O prefeito Amor Pinheiro não enxerga dessa forma. Ele enxerga que não tem o que preocupar, não é assim alarmante, não precisa ter pavor, que realmente tudo indica que nós não tenhamos aí um aumento considerável nos casos da Covid-19. Segundo ele, está controlado, está absolutamente tudo controlado. Vamos torcer para que realmente a coisa fique, continue controlada mesmo, né? Apesar de eu acreditar mais no médico do que no prefeito, né? Porque o médico tem uma certa expertise, está acompanhando ali. Segundo o prefeito, aumentaram os números de casos porque as pessoas fizeram mais testes, né? Mais pessoas buscaram os testes de Covid e, consequentemente, aumentou a estatística de pessoas com a Covid-19. Mas, enfim, eu acho que a gente só não pode negligenciar, né? Negligenciar e correr o risco de viver ou vivenciar aquilo que nós vivemos lá atrás em 2021 e 2022. Ninguém quer mais ficar em isolamento, ninguém quer mais viver aquilo que... Passar aquilo que nós passamos há alguns anos atrás, não é verdade? Então, vamos tentar tomar as medidas de precaução necessárias para que isso não aconteça novamente. Mudando de assunto, o coronel do Exército Etevaldo Luiz Cassadine Vargas, suspeito de ter financiado a execução do advogado Roberto Zampieri, no dia 5 de dezembro do ano passado, aqui em Coiabá.